Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida para falarmos com o Padre Marinho, com o Padre Jair, sobre a retomada das missas, das celebrações na Igreja Católica aqui na Diocese de Jundiaí. Padre Marinho, por gentileza, explique para mim, quais foram as recomendações do Bispo para a retomada das celebrações, das missas na Igreja Católica aqui na cidade de Salto e em toda a Diocese? Quando foi feita a retomada do pessoal voltar com missas presenciais, então foi nos dado dois protocolos, o protocolo 1 e o protocolo 2. Nós preferimos aqui em Salto escolher o protocolo 2. O que significa isso? Que a gente separasse a Igreja para que comportasse 20% da sua capacidade. Então nós aqui o fizemos, separando com fitas e numerando os bancos onde as pessoas devem ficar. Então mais que 20% devem esperar uma segunda missa que foi programada logo em seguida. Então por isso nós estamos trabalhando desta forma. Nós vimos que não houve necessidade da segunda missa. Então nós estamos agora com uma missa no sábado e duas no domingo. Nas comunidades tem ido em horários diferentes da matriz. O católico que frequenta aqui a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, ele tem entendido essas recomendações, tem vindo dentro das recomendações básicas? Como que tem sido essa adaptação a esse novo tempo, padre? Olha, o povo entendeu muito bem, o povo está se adaptando muito bem. Eles entram já em genes das mãos, vão para o seu lugar, não ficam conversando com os outros, não fazem aglomeração na entrada e na saída. Eu acho que o povo entenderam bem essa retomada gradualmente. Maravilha. Sim, em detalhe é isso, eles todos participam com máscaras. Padre. E na porta também nós deixamos pessoas, a equipe de acolhida, dando, estão higienizando até os microfones, tudo é higienizado antes de qualquer início de qualquer missa e na entrada do pessoal. O senhor enquanto padre, enquanto responsável aqui pela paróquia, pelos fiéis aqui da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o senhor estava com saudade desse contato com a comunidade? E como, né? Porque é difícil você celebrar o live, né? Porque você não vê, não sabe o que está acontecendo, se a mensagem está chegando nas famílias ou não. Então a gente sentiu muito, a gente sentiu mais do que o próprio povo. Porque o padre é para o povo, né? Ele foi ordenado para servir o povo e com o povo. Então a gente sentiu muito, sim, estamos sentindo. Apesar da quantidade menor dos frequentadores, a gente gostaria que tenha a igreja totalmente tomada, como era antes. Sim. Padre, para a gente encerrar, qual que é a importância da fé, do cidadão, do ser humano ter uma fé, seja uma fé católica, seja outra fé? A fé ajuda a gente a passar por esse momento escuro? Sim, sim. A fé, ela gera uma química muito forte no ser humano. Como você mesmo disse, a fé pode ser católica, a fé pode ser de uma outra denominação, mas que nós nos apegamos ao sagrado. Muitos têm se curado, não nessa questão só da pandemia, mas em outras situações, pela fé. Quando nós nos juntamos, rezamos, quando nós nos invocamos a Deus, há uma energia muito forte dentro de nós, que nos ajuda muitas vezes a enfrentar dificuldades, até curas. Maravilha.